Olá, brifetes! Bem-vindas ao canal! Hoje, bem aqui, na vida real mesmo, é moto, é carro, é máquina no fundo, gente, eu vou compartilhar com vocês. Compras no mês, o vídeo que eu sei que vocês gostam de ver aqui tudo nos detalhes, né? Vou mostrar a vocês, vou mostrar o mercado. E eu espero que vocês gostem, ó, finalmente! Gente, hoje aqui pra mim é o último dia de julho, mas vocês vão estar me vendo aí no dia 3 ou dia 2? Segunda-feira, né? De agosto, eu espero colocar esse vídeo. Chegou o fim do mês, né, gente? No início de mês, os mercados estão lotados, vamos lá fazer compras no mês, as coisas aqui em casa acabaram. Ainda tem algumas coisas, só não vou mostrar tudo o que ainda tem, senão vou atrasar pro meu trabalho. Eu tô gravando agora antes de ir pro trabalho e eu já tô um pouquinho atrasada, porque eu tive que fazer algumas coisas de casa, por roupa pra bater. Então, eu mostro vocês tudo depois o que a gente comprou e como ficou a organização. Pode ser? Deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal. Uma vez ou outra aparece alguém aqui querendo que eu coloque o valor de tudo na tela do vídeo. Eu já coloquei assim, vocês nem curtiram tanto, nem foram tanto falados assim. Mas você que prefere que seja assim, dá muito mais trabalho, mas se vocês gostarem, eu vou trazer assim pra vocês. Comenta aqui embaixo. Ou então, você é do tipo que confia no que eu falo, que sabe mais ou menos comparar o preço aí. E eu vou tentar focar mais nos preços no mercado do que colocar aqui no vídeo, porque, gente, dá trabalho pra caramba. Mas se vocês preferirem assim, me deixa aí, tá bom? Bora lá! A gente se encontra à noite lá no mercado e eu vou mostrar tudo pra vocês, porque tem muita coisa pra comprar. O grosso, já adianta que aqui em casa tem arroz, feijão, café, açúcar. Mas vamos focar mais em verduras, legumes e café da manhã. Bastante aqui pra gente, tá bom? Então, bora lá! Pete, já tá indo a 8 horas da noite, já tamo aqui com o nosso carrinho, a lista de compras também, vamos fazer nossas compras, né? Hoje eu troquei, vim de novo pro Center Minas aqui, próximo Minas Shopping. E olha o preço, gente, do limão, já tá começando a ficar caro. Eu vou começar primeiro pelas verduras, frutas, que a gente já tá aqui, hoje a gente focar mais nisso, né? Porque o grosso em casa tem. Gente, BH não tá mais barato igual antes não, tá? Tá mais famosinho, então as coisas são mais caras. Mas o maracujá tá mais barato que o mês passado, ó. O mês passado tava de 9 reais. Até peguei alguns aqui, pra encostar aqui, escolhendo também. E eu tô agilizando o máximo aqui, porque tá bem cheio, sabe? Eu quero ir embora. O carrinho já tá assim, ó. Ali tem algumas compras que a gente comprou. Vamos escolher nas verduras. E é isso. A anacaturra tá de 3,79. Eu vou levar só algumas, porque sou mais eu que como lá em casa, né? Ela tá muito grande. Antes eu comia ela e me dava tanta azia. Gosto de levar ela mais de vez, sabe? E agora não tá me dando tanta azia assim. Então eu tô comendo. Eu vou levar um pouco de caturra e um pouco da prata. Acho que esse aqui dá, ó. Tá bonito ver esse aqui? Aham. Vamos levar esse então. E um pouquinho da prata. Prata aqui, ó. A prata ela é mais cara, né? Tô conseguindo é ver o preço aqui, que não tem nada. Eu vou levar mais verdinha, porque a outra já tá de vez. Rapidinho. Fica madura. Eu vou levar só um pouquinho desse daqui. Gente, em casa não pode faltar banana, que nem laranja. Que é fruta que eu gosto de comer todo dia, sabe? E é isso. Banana da terra também. E queria o preço. Tá mais barato igual antes. Amor, põe aí, por favor. Banana da terra, 6 e 18. Eu vou levar... Não sei se eu vou levar, se eu não levo. Mas só eu que comei em casa. Vou levar só um pouquinhozinho assim. Meu Deus do céu, virei macaco. Vou ver se eu consigo tirar duas dessas daqui. Só duas, só. Pode ser essas três aqui, é melhor. E é isso, gente. Vamos escolher o leite agora. O leite nunca baixa, né? Ó. Camponesa, 3,58. 100 mil também, 3,58. Vou levar a caixa, porque lá em casa a gente tem dois bezerrinhos. Tem o Like, que adora leite. E o Nicolas. Vou ver se eu levo caixa. Vou ver se tá compensando, né? Deixa eu ver. O BH também. 3,58. 3,58. Ah, não, gente. A caixa tá 43 reais. Com 12, vou levar só 5. Só a clincada já tem 2. Não, tá caro. A manteiga, desde que ela subiu, nunca mais abaixou, né? Ó, promoção. 15 reais. 500 gramas. Meio quilo, ó. Vou levar. É a melhor manteiga que tem, gente. Ela é com sal. Requeijão já tem. Eu ia levar um requeijão também da mesma marca. 15 conto. Promoção desse iogurte, ó. 1,98. Tô levando alguns. Mas esse é o preço dele normal. Tava de 2,38. Mas o preço real é esse aqui. É muito gostoso, gente. Esse aqui de Ninho também, ó. 4,98. Tô levando. Eu amo iogurte. Mas eu senti muita falta. Só comprei aqueles light ali, né? Não adianta eu querer mudar, gente. É sempre Casa Flow. 3,40. Ó. E o Alperfumes. Porque, nossa. Mês passado levei um trope. Pelo amor de Deus. Que tremoroso. A casa fedia com aquilo. Eu tô levando um desse aqui, ó. Maravilhoso. Dica pra você, amiga. Esse vermelho aqui de flores vermelhas é perfeito. Qualquer um. Do Alperfumes e Casa Flow. Esse azulzinho aqui, ó. Maravilhoso. Lindo. Adoro o cheiro. Muito bom. O Casa tá de 4,40. Hoje eu não vou comprar Downy, não. Eu vou levar IP mesmo. Azulzinho tradicional. Que antes era maravilhoso. Ele era concentrado, né? E agora tá muito líquido. Hum, sei lá, gente. Eu gostava mais desse aqui. E tá de 6,35. Isso aqui era 4,99 na época, né? O Downy praticamente tá com a mesma textura. Porque o Downy não tá mais concentrado igual antes. Comenta aqui comigo. Vou levar esse aqui. Sempre uso. Quando eu não quero gastar muito com a Marciante. Ó o Downy hoje. Um litro e meio. Quer dizer, 6 litros, ó. 23. Eu levei esse aqui o mês passado. É muito enjoado. Eu gosto desse azul também. Mas eu vou levar uma baratinha. Esse mês. Tá bom. Então esse mês também vou levar o mais barato. BH. É bom também, gente. 9,99. O brilhante também eu gosto bastante. Tá de... 13. Onde que eu vi 10? Onde que eu vi 10? O que? 10,50. É bom também. Mas 60 centavos faz muita diferença. 60? 40 e... 52, né? Enfim. Vou levar o mais barato. Mesmo sabão em pó. A diferença que tá na caixa. 14 reais, ó. 13,99. Levei o mês passado. Gosto muito. Gente, isso é a minha sessão favorita. Produtos de G&M, né? E eu tô te calhando hidratantes. Vocês conhecem essa marca? Neutrogena, todo mundo sabe. Eu falo do creme, ó. É... Creme 3 em 1. Não sei se é bom. Quero levar pra testar. Ó. Hidratante 3 em 1 da Neutrogena. Eu nunca sei falar se é Neutrogena, se é Neutrodina. Vai entender, né? Vocês conhecem? Hidrata 24 horas. Tecnologia que reduz oleosidade. Efeito primer. 32,90. Eu gosto dessa marca. Ó. Tô levando esse aqui, ó. Vocês sempre falaram pra eu testar. É... De pepino, né? Tava barato, amiga. 24,90. Acho que pra mim, hoje, vai compensar mais. O que eu tô tendo a economizar, né? Eu já fiz resenha no canal desse creme aqui. Ele é muito bom. Pra quem tem a pele seca. Agora, quem tem a pele oleosa... Nossa, encheu meu rosto de espinha. Aí, eu tô nesse aqui, ó. Creme anti-sinais, nutritivo. E esse aqui, ó. Ó. Hidratante em gel. Não sei. Esse aqui também é bom. Eu tô entre esses dois. Vontade de levar os dois, mas eu vou me segurar. Mais de nove horas da noite. O mercado já tá fechando, gente. Deu nem tempo de fazer sacolão. Sacolão não. Açougue. E tá assim o nosso carrinho. Acredito que não vai passar muito. E já mostro vocês. Minha bolsa tá ali. Quero ver como é que eu vou fazer pra tirar. Mas é isso. Achei gulão. Ai, eu adoro comer isso do mês. Pós eu disse. Eu vou comer meu gulão. Minha esbeceira. Tô aqui com um pouco de caixa, ó. Que ajuda bastante. O mercado já tá fechando. Uma aqui na fila, esperando. A brincadeira, quanto que deu? Adeus, adeus, adeus BH. Meu Deus, gente. Tá dando dez horas da noite. Ficou aqui ainda. Essa vida de adulto não é fácil, viu? Vocês viram aí quanto que deu essa brincadeira, né? Mas eu muito cansada. Meu Deus. E o olho tá muito vermelho. E tô aqui agora pedindo Uber. Os dois carrinhos já estão aqui. E é isso. O dia de hoje foi longo, viu? Agora eu ia chegar em casa, organizar tudo. Mostrar a vocês. Tomar banho. Comer alguma coisa. Eu comi até uns tambores, ó. Tá bem aqui atrás. Eita. Pra começar, sabe que eu só tinha almoçado. Ai, cansada. A sala dos pés doendo. Eu tô muito cansada. Mas é isso. Pra quem sempre pergunta, eu faço compras sempre no mercado BH. Que não tá sendo tão barato igual antes, né? Mas de todos os lugares é o melhor lugar, sim. Mas em conta. E hoje a gente focou mais em besteira. Porque o grosso tinha lá em casa. Frutas, verduras, material de limpeza. E é isso. Eu faço compra no Center Minas. Aqui, ó. Aqui em cima tem a Decathlon. Tem a Leroy Merlin. É bem próximo ao Minas Shopping, sabe? E é isso, gente. Uau. Não dá pra ver como que o meu olho tá vermelho aí pra vocês, né? Tô cansada. Preciso do meu óculos. E às vezes você fica mais cansada ainda. Tá chegando, B? Uber? Pensa no frio. Vocês não tão entendendo o frio. Vamos pra casa, né? Tem ninguém mais aqui. Chegamos em casa. Vou mostrar tudo nos detalhes, Nicolás. Você assim, vê. Sabe por que a gente fica morto de cansada? Porque você vai mostrar. Você vai gravar. Não precisa gravar. Só pega e guarda, gente. Eu odeio vocês. E eu sei que muita gente se inspirou nas minhas compras, né? Principalmente pra quem é recém-casada. Pra quem vai casar. Quer saber por onde começar. Quer comparar preços também, né? Então, vou mostrar tudo vocês. Mesmo cansada. Já merece o seu like, viu? Se até agora você não deixou. Se você não se inscreveu. Se inscreve aí. Se você não comentou. Já deixa seu comentário. Bora lá. Ó. Comprei a manteiga que vocês viram, ó. Porto Alegre com sal. A gente gosta muito de manteiga. Comprei um frango. O quilo tava de... Tava de quanto quilo? R$7,90. Aqui tem 2,622 gramas. Comprei um frango inteiro. Aqui é... Congelados, ó. Soltinhos. Frango passarinho. Comprei dois. Tava de R$10,90. E iogurte que vocês viram. Esses iogurtes aqui também. Comprei R$5,99 cada. R$4,98. Essa batata que o Nicolas comprou no mês passado. Muito boa. Adorei. Dois quilos. Durou certinho. Trinta e um dias aqui em casa. E elas são com casca, sabe? A gente põe na airfryer. Fica maravilhoso. Coxinha de frango. Isso aqui é a invenção dele. Ele disse que... Comeu isso aqui em algum canto, Bê? Você comeu em algum canto? Trabalha com ele e falou. Aí... É... Ele comprou... Nem sei quanto que é. Quanto que foi isso? R$10,98. Eu acho. E aí só põe na airfryer, gente. Pão de queijo. Tava com vontade de comer. Eu sempre compro do BH. Aumentou. Antes era R$9,98. Hoje eu paguei R$11,98. Camarão. As pessoas falam... Não, Laís. Você sempre come camarão se é rica. Não. Não sou rica. É... Porque é o lugar mais baratinho, assim, pra comprar, né? E eu procuro lugares baratos pra comprar camarão. E camarão não é coisa de rico, não, gente. Tira essas coisas da cabeça de vocês. Comprei filézinho de melusa. Ó. Tava de R$22,00 e alguma coisa. E aqui tem R$800,00. Ai, gente. Que dica maravilhosa. Ah! Eu comprei essas selecas. Comprei meu espaço só pra experimentar. Aí eu fiz e mostrei a vocês no Insta. Vocês adoraram. É muito simples. Passei na manteiga. Joguei um pouquinho de chimichurri por cima. Sal. E ficou perfeito. Aí eu comprei esse aqui, ó. Com cenoura, couve-flor, brócolis, ervilha. E comprei um todo verdinho. Que é só de brócolis, ó. Maravilhoso. É legumes congelados. O dia que você tá na correria, não tem como cozinhar. Você faz um frango, você faz alguma carne, come com isso aqui. Ou se quiser fazer um arrozinho e feijão, fica maravilhoso. Papel higiênico. Acho que eu tô ficando rouca dessa época do frio. Não conheço a marca. Mille, ó. Mas deve ser boa. É de duas folhas, sabe? Naqueles papéis higiênicos ruins. Aí eu fui e comprei também batata palha. A tradicional. E a extra frina. Essa frina. E... Dei uma baixada, viu? 3,45. Vinagre de álcool, que não pode faltar. Meu fogão agradece. As roupas brancas também. Banana que vocês me viram pegando. Banana prata, né? Quatro cabecinhas de alho. Gente, eu tô mostrando tudo aleatório. É que eu já tô pegando e já tô ardando, tá? Então vocês me perdoem. Todo vídeo eu falo isso. Mas é realidade. Que intenso, não. Alface... É... Crespa? Crespa? Uma americana. Alface crespa. Tava de 1,98. Dois pimentões. Nossa, o pimentão tá tão caro. Deu uns 4 reais, mais ou menos. Absorvente. Essa absorvente íntimos é o melhor. Você, mulher, que tem esses períodos aí, igual eu tenho, intensos. Ele absorve muito. E eu indico vocês usarem ele, tá? Trouxe o hidratante, que eu mostrei a vocês. Eu vou testar. Tomara que essa não seja a base de glicerina. Se você já testou, me fale. Essa maçã que o Nicolas gosta. É uma maçã mais carinha. Não é nacional comum. Mas eu não gosto. Porque pra mim ela não tem gosto. E ele trouxe... Filtro de café. O de sempre. Água tônica. Primeira vez que eu vi ela barata, tava de 2,48. A gente ia trazer dois fardos. Mas a gente não queria extrapolar, sabe? Então a gente trouxe só um. Água sanitária. Tava de 3,98. E aqui tem 2 litros. Limões. Ó. Verdezinhos. Amo limão. Não pode faltar aqui em casa. Com a maciante que eu mostrei a vocês. Seis e pouquinho, né? Isso aqui é... Molho de tomate pra gente fazer comida. Batata doce. Essa maionese, gente. Que maionese perfeita. Vocês não estão entendendo, não. É da Heinz. Só que é de molho verde perfeito. E creme de leite. Essas foram as comprinhas. Vou mostrar mais. Mais uma vez. Mesa farta. Mesa cheia, gente. Deixa eu mostrar a vocês. O molho de tomate que mostrei a vocês aquela hora, né? Comprei 4. E aqui, eu acho, se não me engano, foi 99 centavos ou 98 centavos. Comprei barbecue. Esse molho que eu gosto de ter aqui em casa. O Nicolas me manda comprar do mais caro, mas é só eu que como. Então, quando eu faço alguma coisa diferente e quer usar ele, aí eu vou e compro do mais baratinho. Não ligo. Páprica picante, ó. Picante. Com pimenta calabresa. Comprei. Precisava comprar mais temperinho, sabe? Mas aí, os que eu mais gosto eu achei e os outros eu já tenho aqui em casa. Comprei leite condensado. Ó, integral. Tava uns 3,98. Leite condensado aumentou e não abaixa. Creme de leite. Aqui em casa já tinha, mas eu não olhei direito e também não lembrava, né? Comprei chá, ó. Chá de hortelã nessa marca do Toet. Acho que é assim que se pronuncia. Milho. Ó. Azeite. Comprei do mais barato, gente. Vocês acreditam que só isso aqui, 200 gramas, foi R$6,35? Caro, viu? Desodorante, que todo mês eu mostro a vocês. Esse Dove Clinical aqui, ó. 72 horas, 96 horas. Maravilhoso. Comprei o shampoo da Nina Secret, ó. Colágeno e vitamina C. Eu queria achar o condicionador. Não achei, só achei a máscara. Tava de R$6,68, alguma coisa assim. Sabonete íntimo. Não pode ficar sem, né? Maracujá. Comprei três. Mostrei a vocês o preço. Mexerica. Ai, minha parte favorita. Gulão de bacon. Isso aqui vai ser lançamento. Esse aqui é o meu favorito. Eu vou tomar um banho. Não vou nem jantar. Vou tomar um banho, ficar quietinho. Vou comer um gulão. Sonho de consumo. Vendo vídeo no YouTube ou assistindo alguma coisa na televisão. Vou fazer isso. É sinal de semana. Isso aqui é fandangos. Eu não gosto. Vou sair de alguma coisa. Mais gulão de cebola ali é lançamento. Nicolas escolhe esses aqui, ó. Os mais carinhos. Eu não curto muito não, mas é gostosinho ter em casa. Cenouras. Eu comprei quatro. Tudo rasgou, gente. Saquinho ruim, viu? Batata. Mostrei a vocês o preço. Acho que foi R$1,49. Aquela hora eu tinha mostrado. Era banana da terra. Porque aqui é banana caturra. E aqui é banana prata. Uma cebola aleatória. O restante deve estar por aí. Macarrão. Ó. Espaguete. Sal. Macarrão pra fazer sopinha nesse frio. Miojo. Quebra galho aqui em casa, viu? Ajuda muito. Não é tão saudável, gente. Mas, nossa. Salva, viu? Salva o Nicolas e me salva. Aqui é a Solão. Já tinha essa palha de aço aqui em casa. Só que agora que eu fui ver. Arrumando lá a dispensa. Tem um aberto, um fechado. E esse aqui agora. É ketchup. Eu compro o mais barato que tiver. Esse aqui foi o intermediário. Não foi nem muito barato, nem muito caro. Mostarda. Também a mais barata que tiver. Dois sucos de goiaba. Tial. Um, dois, três, quatro, cinco. Caixinhas de leite. Vocês viram o preço, né? Acho que foi R$3,58. Isso aqui é sabonete, gente. Alborin. Tava de R$1,29. Johnson's. Base de unha. Mais sabonete. Eu gosto do cheiro, viu? Mas a textura que ele deixa na pele, eu não curto muito. Hidrata mais do que aquela espuma, sabe? Eu gosto da espuma. Isso aqui é pasta de dente. O Nico se pegou. Mais pasta de dente. Sorriso flash. Eu curto mais essa daqui, ó. O gás me dá ânsia de vômito. Comprei isso aqui tintol. Tingir as roupas, sabe? Eu tô com duas peças muito bonitas. Calça preta e uma bermuda preta pantacu. Que manchou com sabão em pó. E eu quero tingir elas. Deixar bem pretinhas. Não sei nem como é que faz. Que eu fazia isso na infância. Eu já nem lembro mais. Cotonete. Ó. O Nico se pegou esse. Eu amo usar. Tem mais de um ano que eu uso este creme de pentear aqui. Transição da seda. Uso eu e uso o Nico. O sabão em pó que eu mostrei a vocês. E ainda tem mais coisas. Segura a audiência que nós vamos voltar. As últimas coisas, né, gente? Enquanto o Nico tá guardando ali. Também tava ajudando a guardar. Agora eu vou mostrar as últimas coisas. Encerro tudo. Macarrão. Mais macarrão tinha aí. Não precisava ter comprado. Queijo. Parmesão. Menina, isso aqui tava de R$7,98. Vocês acreditam nisso? Suco. Eu não posso nem tomar isso aqui. Porque eu já soube de queimação. Se eu tomo, mas o Nico se toma. Laranja. Gente, não pode faltar. Igual eu falei com vocês. Em laranja nem em banana aqui em casa. É... Eu sempre choco com laranja depois do almoço. E eu fico tão bem. Maçã. Eu já passei a minha fase de maçã. Não sou mais apaixonada. Mas o Nico os ama. E a... Cebola, sabe? Tinha rasgado o saquinho. Eu fui e coloquei nesse aqui. De mercado. É isso. Mostrei vocês lá. Mas eu vou mostrar de novo. E a compra deu... R$575,41. Achei que valeu muito a pena. Eu queria fazer comprinhas no Centerminas, né? Nesse prédio lá. Por quê? Eu sempre preciso comprar umas coisas pra casa. Eu não tenho esse tempo de comprar. Então, quando eu vou... Eu já compro tudo de uma vez. Primeiro... Eu comprei... Este joguinho aqui de xícara, sabe? Eu vou dar pra uma cliente amanhã. Olha que perfeito, gente. Eu sou do time que... Eu compro coisas que pra mim... Eu não compraria. Mas quando é pra dar presente... Eu não tenho dó de dar. Foi perfeito. Foi R$70,00. Vem... Três... Seis xícaras de porcelana. Perfeito. Maravilhoso. Ela foi minha primeira cliente. E é a cliente que mais... Me indica... Pessoas, sabe? Que mais me indica clientes. E hoje ela trabalha comigo. Amanhã eu vou encontrar com ela. O pai dela. E mais clientes que ela me indicou. Então eu vou embrulhar, né? Papel de presente. É só uma lembrança mesmo. Nem posso chamar isso aqui de presente, assim. Mas eu queria algo que ela usasse na casa nova dela. Ela tem 21 anos de idade. E que lembrasse de mim quando ela reunir com a família, sabe? Eu fui e comprei. Acho essas coisas importantes. E acho que agora é demais. Uma lojinha lá. Chamada Atarejão. Eu acho que é assim que se fala. No segundo piso do Centerminas, tá? Comprei também um vaso. Eu ganhei uma babosa linda de Home Beauty Fest. Depois eu mostro vocês num vlog desse aí. Eu vou plantar ela aqui. Eu quero pular naquele cantinho ali na sala, ó. Aí eu comprei marronzinho mesmo. Eu ia comprar preto, mas acho que ia meio que esconder. Voltei a comprar, sim. Vou dar mais uma chance. Esse mini processador. Tava de R$39,00. R$39,00. A gente pagou R$29,00 e pouco. Gente, o meu estragou a cordinha. Não puxa mais. A gente decidiu comprar. A Nicole foi e comprou pra gente. Foi R$29,90. Isso aqui é prático pra caramba. É maravilhoso. E mamãe pompou o presente pro au-au dela. Sim. Pera aí que mamãe vai dar. E lá tava tendo promoção. Pera aí. De três esmaltes por R$9,98. Essa marca é maravilhosa. Maravilhosa. Eu tava precisando comprar, ó. Tá aqui. E a durabilidade deles é maravilhosa. Eu comprei esses três esmaltes aqui, ó. Um era quatro. E os três eram R$9,98. E foi isso. Eu acho que deu R$69,00 e pouco. R$69,00 e pouco. E mamãe pompou bolinha pro au-au dela. É. Deixa a mamãe abrir. Pera aí. É, gente. Ele não vai me deixar mostrar a vocês. Essas bolinhas aqui é pra ele... Ué, não tá quicando, não, Pinho. Meu Deus. Meu Deus. Ele quer pôr as duas bolinhas na boca. Gente, isso aqui é pra gastar bastante energia. Ele quer pegar as duas bolas. Agora vai ficar doido com a terceira bolinha. Vai ser assim, eu também vou colocar as três na boca. E lá, e aqui, ó. Agora ele enlouquece. Gente, ele adora essas bolinhas. Foi baratinho. R$14,00. Ele não destrói. Essa aqui, tadinha. Meu Deus do céu. Tinha duas dessas. Uma... Ele deve ser jogado pela janela. E uma vez o vizinho devolveu. Essa aqui, com as outras não. Adora. Vai dormir abraçado com elas. Bem, só faltou o matinho dele. E esqueceu de comprar. Meu Deus do céu. Uma hora é dessa, Danute. Tá doido. Eu vou aparecer assim mesmo. Na fiura que sol. Gente, tá um frio. Muito frio. É isso o vídeo de hoje. Compras do mês. Comprinhas aqui pra casa. Espero que você tenha gostado. Muito sacrifício pra gravar esse vídeo, viu? Vocês me valorizem com esse like de vocês. Se até agora vocês não deixaram. Cansaço bate. A fome. Amanhã vai ser um dia frenético. Permanente que eu vou parar uma hora. E é isso. Pelo menos a casa tá abastecida. Tem tudo que a gente gosta. Às vezes pode aparecer muita coisa. Nossa, pra que isso tudo. A minha mãe fala. Menina, vocês comem demais. Pra questão de coisa. E, gente, tá exatamente 31 dias aqui em casa. A gente não tem tempo. A gente não tem ânimo. Nem exposição pra ir no mercado sempre. Né? E olha que este mês eu fiz comprinhas. Tem ovo aqui. Tem bacon. Tem algumas carnes de heladeira. E a gente tem que fazer durante um mês aí, né? Não dá tudo assim, não. As coisas... Pode parecer ter muito volume. Mas nem sempre dura, não. Igual o açougue mesmo. A gente nem fez. Quando a gente tiver vontade de comer carne vermelha, a gente vai comprar. Porque o açougue lá tava fechando, né? A gente tava tá... É isso. Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mostrar como ficou a organização. Porque, pra ser bem sincera, foi isso. Só colocou, amiga. Só colocamos. Ficou tudo meio abarrotado. Eu compartilho depois no outro vídeo, tá? E comenta aí se vocês gostaram do estilo do vídeo. Se vocês também, quando vão fazer compras no mês, vocês compram coisa pra casa de vocês. Beijos. Me segue lá no Insta, que é blog da Beautiful. E lá também no corretor. Ela ia se me gravar, que eu tô sempre com vocês. E é isso. Beijos. Toma um banho, vou descansar, que eu tô morta. Né, beijo? É. Nossa, vamos dar tchau. Deu? Dei. É isso, gente. Beijos. Fui.